Boa tarde, nesse estilo mesmo, toda suada. Uf, tô cansada. Acabei de chegar da escola da Manu, fui deixar ela lá, né? E aí eu vim aqui gravar uma sugestão de vídeo de vocês, na verdade, da... Caiu um sol no meu olho. Tá o calor do caramba hoje. Eu vim gravar a sugestão de vídeo da Lini, que ela sugeriu que eu gravasse um vídeo com a minha nova rotina, sem a Manu, durante a tarde, né? A hora que ela tá na escola. Gente, meu olho tá coçando, tá ardendo, na verdade. Mas eu acho que isso aqui é resto de rimeu de ontem. Porque tá ardendo muito. E aí a Lini me sugeriu esse vídeo. Vamos focar, vamos focar. A Lini me sugeriu esse vídeo pra gravar, que é da minha rotina da tarde. Então eu vou gravar pra vocês. Começando agora, eu deixei a Manu na escola, deixa eu ver que horas tem. Deve ser 1h20, 1h25, 1h30. Tô muito suado, gente. Olha isso. Olha isso. 1h25. E aí eu deixei ela lá. E agora eu vou fazer o quê? Vou lavar uma loucinha, porque sempre fica, gente. Sempre não. Não é sempre. Em vez que eu consigo zerar a louça antes de levar a Manu pra escola. Mas geralmente nessa parte da manhã é muita correria. Preparar o lanchinho, o almoço, tudo correndo. Então, né? Geralmente fica uma loucinha aqui. Eu lavei alguma coisa antes de ir, mas ainda ficou. Esse aqui eu tirei da lixeira pra jogar fora o lixo. E aí ficou essa loucinha, panela de pressão, que eu cozinhei feijão. E é isso. Ai, tô cansada. E aí tem fedideira ali, tenho que guardar essa louça. Aqui na mesa tem negócio de sacolão que eu comprei, tenho que guardar. Então agora eu vou lavar essa loucinha e depois eu vou editar um vídeo pra liberar hoje. Porque, né, segunda-feira é dia de vídeo novo. Então eu tenho que editar, porque ontem eu não consegui. Ai, eu tô muito suada. Vou ligar o ventilador. Tô morrendo, como eu tô vermelha? Ainda bem que Manu quando chega lá, ainda bem e não sem, né? Porque não é tão bom. Ela sai do calor e entra logo no ar-condicionado. Eu não sei se... Eu acho que eles devem ligar depois, né? Deve dar um tempinho. Mas o que eu tava falando? Ainda bem que na escola, na sala, né, tem ar-condicionado. Então ela fica fresquinha lá dentro. Mas é isso, gente. Então eu vou lá lavar minha louça. E daqui a pouco, editar vídeo, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, meu marido não é certo da cabeça. Ontem ele comprou um bolo. Um bolo de abacaxi no mercado, ó. E aí quando eu saio, abro a porta aqui. O bolo tá aqui no chão. Eu acho que o bolo tá mofado. O que eu tô vendo ali na beirada. Deixa eu mostrar pra vocês. Uns verdinho. Então, ó. Eu acho que é por isso que ele botou aqui. Então ele botou aqui pro gato. Mas ele botou o bolo inteiro aqui, a bandeja inteira no chão. Como se ele fosse comer isso tudo aqui agora, né? Né, gatinho? Né, gatinho? Seu pai é doido. Seu pai é maluco. E aí fica aqui só dando bicho. Formiga, não sei o quê. Daqui a pouco tá cheio de pombo aqui também. E ele é doido. Jogou o bolo inteiro aqui, ó. É uma pena, né, gente? Jogar o bolo fora. Mas... Morfado não dá, né? Pronto. Louça eliminada. Daqui a pouco eu volto aqui pra tirar as sujeirinhas ali. Que fica na tampinha. É... Louça super organizada aqui secando. Só que não, né? Mas daqui a pouco eu volto pra guardar tudo. Nesse calor, gente. Seca rapidinho. Não precisa nem me dar o trabalho de secar louça, né? Porque não vamos perder tempo com isso. A vida é muito curta pra secar a louça. Então, ó. Como tá o solzão, o calorzão, rapidinho ela seca. Então, enquanto isso, eu vou lá editar vídeo. E aí depois eu volto, seco... Seco não. Guardo a louça. Limpo a cuba ali da pia. Guardo essas coisas. E limpo o fogão. Que o fogão também tá bem sujinho. Ó. Hoje eu fiz uma cagada nele. Cozinhei feijão. Entornou tudo aqui e tal. Tá bem sujo. Então eu vou lá editar o vídeo primeiro. E daqui a pouco eu volto aqui. Gostado? Dos lanchinhos da Manu da Semana. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo pra mim. Tá bom? Ah, e se inscreve no canal, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Acabei de editar o vídeo. Agora eu tô respondendo algumas clientes aqui no WhatsApp. Geralmente eu respondo pelo celular mesmo. Mas eu coloquei aqui na tela do... Do computador só pra vocês verem mesmo. Não vou mostrar pra lá porque tem, né? Os números e tal dos clientes. Então, tô só mostrando a tela só. Então, tô respondendo o pessoal aqui no WhatsApp, no Instagram da lojinha, no Facebook. Também tem a página no Facebook. Então, tô respondendo todo mundo aqui. Enquanto o vídeo tá salvando, eu vou terminar aqui de responder e vou lá terminar a cozinha. Aqui eu terminei tudo. Ó. Limpei a cuba agora. Limpei com o sif e a escovinha aqui. Do porta-detergente. Aqui tirei aquelas louças. Deixei esse aqui que eu lavei agora. Que tava ali com... Com óleo. E deixei os pratos aqui porque, né? A gente tá sempre usando o almoço e janto. Então, os pratos eu já deixo ali. A mesa, guardei tudinho. Fogão também tá limpinho. Pronto pra sujar novamente. Armário também. Aqui tá só aquela... Acho que eu não mostrei pra vocês ainda, né? A maçãzinha. Esse aqui é um teste que eu tô fazendo pra ver se ela vai escurecer ou não. Eu coloquei limão. E... Ó. Ainda tá branquinha. Já são... Já vai dar a três horas da tarde, né? Então, ela tá do mesmo jeito que eu cortei meio dia e pouco pra Manu levar pra escola. E aí, eu reservei esse aqui. Botei pra Manu levar ela na lancheira, né? E reservei esse aqui pra mim ficar em casa observando pra ver se ela vai escurecer ou não, tá? Mas isso vocês vão ver se vai dar certo ou não no vídeo. Vou deixar... Que eu já liberei com certeza, né? Que eu vou deixar o link aqui em cima. Ou aqui em cima, não sei. Pra vocês verem se ela escureceu ou não até de tardinha, tá? Até a hora que a Manu voltar da escola. Então, é isso, gente. Agora eu vou embalar alguns itens pra postar amanhã no correio de uma cliente. E vou passar um aspirador no chão também aqui na cozinha e na sala, que tá sujinho. Ó. E aí, vou passar o aspirador primeiro. Depois eu vou embalar os produtos. Tô aqui embalando as coisas e vim mostrar pra vocês as escolhas de uma cliente minha. Dessa aqui que eu tô embalando. Que eu sei que vocês gostam de ver essas fofuras. Então, ó. Essa cliente escolheu um escorredor de louças. Esse aqui acabou no momento, mas eu tô sempre pedindo. Então, se alguém quiser comprar, é só ir lá no direct ou whatsapp da lojinha. E ver se tá disponível, tá? Mas agora, no momento, eu estou sem. E o escorredor é... Deixa eu me lembrar. R$35,00. R$35,00. Ela escolheu também um paninho de copa. Esse aqui de cupcake. Bem bonitinho. Olha que gracinha. R$5,00 esse paninho. Escolheu o cortador de pizza. R$10,00 esse aqui de coração. Escolheu uma escovinha também. Tudo rosinha. Tudo uma fofura, né, gente? A escovinha é R$5,00. Escovinha de roupa. E escolheu essa tábua aqui também fofurenta. Que é R$28,00 o kit. Que vem essa tábua grande. Tábua de corte. Vem a faquinha, ó. Com esse protetorzinho aqui. Toda rosinha. E com raladorzinho. Também rosa. Então, é um kit aqui essa tábua. E é isso. Essas são as fofuras que vai viajar. Olhei aqui pra lembrar. E essa cliente não é de muito longe, não. É de perto. É do Rio de Janeiro, de Silva Jardim. E é isso, gente. O Instagram da loja é arroba casa com fofura. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra quem quiser ir dar uma olhadinha nas minhas fofuras lá. Tá bom? Então, vou continuar aqui. Colocando o vídeo pra subir de lancheira. Comendo uma barrinha de cereal aqui. Mas acho que isso aqui não vai matar a minha fome, não. Vou ver uma fruta pra comer também. E agora, gente, eu vou fazer meus exercícios que eu faço em casa. Eu tinha dado uma parada por desânimo mesmo. Por preguiça. Pura preguiça. Mas eu vou começar a voltar hoje porque segunda é dia, né? Dia de voltar. É dia de focar novamente na dieta, nos exercícios. Então, eu vou fazer meus exercícios agora. Vou só botar um short mais elástico pra começar aqui. E ainda essa semana eu vou gravar um vídeo de como eu faço esses exercícios em casa. Que é o HIIT, né? Que vocês já me pediram pra gravar. Então, eu vou gravar por etapas assim, né? Porque são fases. Você começa primeiro com os exercícios mais leves e depois vai aumentando, sabe? A intensidade. Então, eu vou gravar ele pra vocês. Tá bom? Então, agora eu vou aqui dar uma suadinha. Tchau. 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 de exercício então é bem rapidinho agora eu vou tomar um banho já vai dar 4 horas da tarde então eu vou tomar um banho e descansar uns 15 minutinhos e ir buscar a minha princesa então agora a hora passa bem rapidinho antes eu sofria naquele período de adaptação minha, adaptação eu sofria que o tempo demorava pra passar e tal, agora assim eu sinto a falta dela em casa é claro que fica assim um silêncio dentro de casa sabe, não tem barulho de nada eu ligo a televisão, como vocês estão ouvindo televisão, ventilador e aí fica um barulhinho mas é bem estranho assim, sabe a casa fica muito vazia fica muito grande só pra mim aqui e aí, mas agora é isso, a hora passa bem rapidinho então já tá quase na hora de ir buscar ela então, praticamente essa é a minha rotina eu tentei mostrar um pouquinho aí pra vocês então geralmente é isso que eu faço eu edito vídeo eu respondo clientes na lojinha eu embalo as mercadorias as encomendas, né que os clientes fazem pra postar no outro dia dão uma limpadinha na casa e faço tudo que tem que fazer tudo que a gente sabe, né que a gente faz diariamente mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom? deixa bastante like pra mim que se vocês quiserem eu volto e gravo mais vídeos de rotina de como vocês quiserem pode deixar a sugestão aqui embaixo pra mim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito tá chegando aqui agora tá bom? então super beijo e até o próximo vídeo tchau! tchau! tchau!